O quarto pilar da fé é a fé nos profetas e mensageiros Que eles são servos e não são adorados E os mensageiros não devem ser desmentidos E que Allah enviou eles E ajudou eles E ajudou eles com os sinais Então eles cumpriram com aquilo que lhes foi concedido Conseguiram cumprir com essa confiança que Allah lhes concedeu E aconselharam as nações da melhor forma possível E propagaram tudo aquilo que Allah lhes ordenou propagarem E fizeram todos os tipos de esforços da melhor forma possível daquilo que Allah lhes enviou como propagadores E o primeiro profeta foi Adam E o primeiro profeta foi Adam E o primeiro mensageiro foi Nuh E o selo dos profetas é o profeta Muhammad E todo aquele que chamar para a profecia depois da morte do profeta Ele é descrente e mentiroso